e é cara comecei aqui o vídeo nem lembro qual que é o episódio aqui eu gravei o três o quatro cinco esse aqui é o sexto né é para cedo peraí e como de costume eu tô sempre comendo né bom quinto episódio aqui do outro outro lado que nem é mais tão outro assim está mais com o play tru normal tô explicando mal para caralho tudo assim mas enfim vamos começar no ultimo vídeo a gente matou um anzu pegamos a lamp of time e essa porra aqui e essa outra porra aqui beleza é já tô com pouco peso a lembrei que eu ia fazer eu vou comprar uns peso aqui e negócio seguinte é eu vou tentar matar o eu esqueci o nome do bicho tá ligado é um subchefe lá que você tem que matar ele tendo a lamp of time a lâmpada do tempo né que para o tempo assim na na tela por 10 segundos para poder é pegar um item importante né no jogo que a 10 10 em tablet bom então vou fazer isso eu vou matar ele para enquanto o cara morto já tem um povo dever ter um computador de e de chefes mortos aqui é foda ou de dissonâncias mas enfim eu vou matar ele logo após eu vou falar um pouco com a fada do item ou da fortuna como eu gosto de chamar para comprar arpa adiantar uns bang e depois eu tenho que zerar meu dinheiro para ir para atender o prison já pegar o save pontinho lá e já ficar mais suave tá ligado mais tranquilo então vamos lá esse de que os aqui né isso e eu já tenho tudo para matar esse subchefe tá ligado acho que a nu o chefe azul né e o subchefe andu anu é o fio da ponta o bagulho é o seguinte vamos aqui ó e para matar esse chefe que eu falei agora a gente tem que ter esse item aqui que eu peguei eu acho que no último vídeo é a lamp of time que a gente usa ela e o tempo fica parado assim tudo na tela fica parado por 10 segundos assim e menos a gente né é aí a gente esse item tem que ser carregado naquelas rodas que tem o foguinho azul mas enfim e não veio ao caso agora o pô podia usar o truque lá embaixo mas eu não vou fazer isso não por caramba o caramba agora que eu posso matar essa caveira beleza o bagulho é o seguinte a gente vai ter que ativar esse dies agora que a gente tem a play do switch também né bota o dies a shell horn vai fazer um som de armadilha mas fique tranquilo depois aqui ó depois que a gente fez isso botou o peso nesse aqui com a cidade aqui com a credo ao switch esse filho da puta vai aparecer aqui é por isso que eu falei para vocês não entraria ali ou mata funk a outra que pariu eu não sabia que ele se mexia sozinho tá ligado mas é que a luta ele vai aparecer e você não vai conseguir avançar sem matar ele sem a limpe of time você não consegue dar dano dele então você tem que pegar lempe of time para poder lutar contra ele agora puta mano eu não lembro um jeito bom de matar ele tá ligado porque esse chefe é lazarento mesmo eu vou usar aqui logo eu perdi a chance de dar um dano dele no começo da luta aqui mas a ciência o foda é que a asa dele me pega toda vez velho puta lembrei de um truque não era bem isso bom uma vez que nós usamos a limpe of time ele não vai mais expandar aqueles múltiplos penas o truque é esse tá ligado você vai usando o machado aqui até morrer porque é o mais safe e você não perde muita pouca vida porque a hitbox é bem na cabeça e só para ele te bater é muito mais fácil tá ligado aí você vai dando uma lapada por vez é o machado é a arma mais forte que nós temos no momento e ela pega em cima né ela pega bem em cima e esse é o bom dela errei não tem problema o que eu vou tomar vagabundo e caralho e esse mal tá amaldiçoado eu esqueci disso quando tem essa horazinho ao redor do bau é porque ele tá amaldiçoado a gente não consegue abrir ele sem ter o mulan na talismã é só que eu tenho que ver aqui as minhas mensagens WTF puta desabilitei velho por isso foi que eu não vi e velho tem eu esqueci de explicar que o jogo tem esses sets de apps aqui que para você equipar velho mas putz é foda é foda eu não tenho muitos apps ainda tem que comprar outros inclusive é eu acho que eu me vou bater aqui sem querer não vou poder abrir essa porra não porque eu não tenho item para fazer isso não trigo a o evento que eu poder pegar o bagulho ainda deixa eu só é eu tava na vida agora pouco né então bom beleza plano B primeiramente a gente vai recarregar a lamp of time aqui né porque precisamos dela sempre eu vou tentar pegar logo o cara não eu vou eu vou chamar o dinheiro para entrar na prisma é melhor e aqui nessa sala ao lado tem uma rodinha uma rodinha que tem um fogo né aqui ó aqui ó tem que pegar essa porra e usar lá frente aí recarregamos bom agora vocês vão aprender como é que faz o farm aqui ó e vamos vir aqui ó em a espada de tritop ainda bem que eu já tô com e com o barcelete né que quebra os potes numa lapada só o caralho o caramba mano e espera eu vi no lugar errado é bom o ponto mais fácil de você achar fada aqui no jogo pelo menos para mim né que eu acho é aqui em Ice Fire é Shrine of the Frost Giants Enfim essa área de gila aqui deixa eu dar uma colherada aqui aqui a porra vamos deixar aqui embaixo nós vamos descer aqui ó onde está esse ponto brilhante porra aqui nós vamos pegar o ponto da fada e sair da tela o mais rápido possível porque o ponto reseta e a contagem das fadas continua tá ligado e como no dois funciona assim não é aleatoriamente as fadas que você pede até porque você tem que comprar as outras né para poder usar elas mas enfim vamos pegar isso aí da flala eu acho que são três primeiro de cura aí depois vem uma de ataque depois duas de cura e depois outra diferente e continua vamos ver dois como eu não tenho a de ataque eu acho que ela vai passar para frente três aí da quarta vai ser mais ó cura de novo na quinta também e não agora foi ó foi a da fortuna quer dizer do item cara logo que vocês fizer isso pegar e volta pega e volta até você pegar a fada certa vocês volta aqui ó naquela sala onde tem um monte de pote para você formar grana esse é o ponto tá ligado a fada da vida do item não só faz os bichos do pai mais moedas também os potes também né e ela faz os bichos do aparelho mais itens a quantidade maior né tipo um bicho do apão shuriken que normalmente dropa dez eles vão dropar as três assim tá ligado e as almas também são de maior valor o caralho eu tô morando aqui mas eu vou a ideia é fazer isso rápido tá ligado e aí nós temos que subir aqui o foda é isso tá ligado você tem que vir por baixo para os potes resetar se não for por baixo eles não resetam vai que merda pelo menos eu vou matar esses merda bom já tô com mil moedas mas eu vou pegar o máximo que der aqui o foda é que eu vou ter que jogar alguma dessas foras essas moedas acho que eu não vou pegar mais não velho a não sei que der para o suficiente para eu comprar um outro app o que tem aqui mesmo já ih caralho acabou bom eu vou gastar mil moedas mais cinquenta e então vou eu vou ficar com duzentos e cinquenta e quinza caralho precisava somar um pouquinho velho que eu vou pegar um outro app ok feito isso a outra coisa que eu tenho que é corrigir aqui né não sei como é que a palavra certa mas enfim corrigindo que eu falei no outro vídeo que eu pesquisei eu tive eu tive pesquisando muita coisa na wiki né só para ter certeza de várias coisas mas o item que a gente comprando para aumentar a nossa carteira né esse ganache talismã esse aqui eu falei que aumentam em um algarismo a quantidade de dinheiro que você pode carregar né inicialmente você pode carregar nove centos e noventa e nove moedas e com esse item a gente pode encargar no máximo até duas mil moedas não nove mil 999 tá ligado que ia ficar meio quebrado também né mas o máximo que nós podemos carregar duas mil moedas com esse item é foda bom agora a gente vai descer aqui ó e entrar nessa loja aqui comprado esse graça dessa arpa beleza e aí nós vamos para revés do labirinto essa área aqui do gira gira eu acho que nós temos que falar com o npc aqui específico eu só espero que aí e nessa sala aqui ó assim que nós tivermos a arpa assim que nós tivermos a arpa ele vai falar umas porra aí e vai e vai e vai e vai um negócio na loja dessa fase aqui ó e aí 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 vocês lembram que a mulher dessa shopping aqui que vai entrar agora deixa eu chegar logo né e aí 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 a gente vai vender um item e segue na música aqui ela vai vender por 1500 moeda também depois que nós compramos a arpa mostramos a para aquele cara lá que parece um anjo Ela vai vender o item, esse Yagnar Musica por 50 moedas, né, um desconto do caralho Aí feito isso, a gente precisa desse Yagnar Musica pra um puzzle importante lá em Eternal Prison, tá ligado? Bom, agora velho O negócio é o seguinte, eu vou Voltar aqui pra Shrine of Frost Giants E vou resetar o jogo, tá ligado? Vou dar Kit aqui, Title Screen E vou continuar, download de novo Por que eu tenho que fazer isso? Porque Uma vez que você usa uma fada, né, pega uma fada no ponto de fada Ela demora um certo tempo pra o ponto restaurar, tá ligado? Ele re-spawnar o ponto, senão ele não fica ali e por um tempo ele não volta Só depois de um tempo Fazendo reset Merda Ele volta na hora, tá ligado? Você vai pra tela de título e dá-lo de novo Eu vou formar só mais um pouco aqui pra eu pegar 300 moedas Pra eu comprar um item E depois ir partindo a Prism Putz, se bem que Eu vou Putz, que pariu Já sei Eu vou pegar 400 moedas Oh, cara, ele quase fez merda Eu vou comprar a fada da chave logo, velho Putz, aí sim Big Brain Plans O foda é que eu não vou poder pegar literalmente nenhuma moeda até lá, velho Vou ter que contar bem, velho Oh, caralho Beleza, só mais um pouquinho Que pariu Que pariu Noventa e sete Noventa e oito, noventa e nove Que pariu O cu tá piscando Putz Merda Como é que eu vou passar aqui Ah, é só usar o teleporte Eu preciso ter literalmente 400 e uma moedas, tá ligado? Oh, droga Oh, droga Eu salvei, velho Eu salvei, velho Hum, eu não lembro Fudeu Não tem problema Não tem problema Eu só preciso pegar duas moedas Não é possível que um vaso desses não drop uma fucking moeda, velho Caralho, meu irmão Pô, eu preciso de um bicho que dropa moeda, velho Eu vou pra Divine Fortress aqui, porque acho que os bichos aqui é mais fácil de drop uma moeda Eu acho Porque como eu dei reset, a fada foi embora Aí Paciência Dá um tiro aí, vai filha da puta Oh, nossa, quase Ah Aí, uma moeda Cara, eu só preciso de mais uma, velho Bom, eu acho que eu vou achar a moeda no meio do caminho, então Tô safe Mano, só pra garantir, velho Mano, só pra garantir, velho Fui pro lugar errado Calma Nós temos que ir para Eternal Prison Eternal Prison Eternal Prison só tem duas maneiras de você entrar lá E são maneiras, é, zoada, tá ligado? Escondido pra caralho Que é Que é A S-Fire 3 Top Que a gente tem que matar um chefe com um item específico que a gente nem consegue pegar ainda Antes de entrar naquele caralho daquele lugar, tá ligado? E por É... Pelo Blood Corridor Eu vou tomar cuidado aqui, porque se os bichos spawn na moeda eu vou não posso pegar, velho Eu tenho que ficar com 401 moedas, vocês vão entender por quê Puts É... É... Não... Caralho, velho Eu não sei se esse é um bom plano, ou... Caralho, peraí Bom, a gente tem que virar o corredor aqui, ó Até ele ficar na posição vertical Essa aqui, ó Eu peguei o portão de Valhalla porque é o mais fácil, né? Mais... Memorável aqui E vamos descer tudo até o fim Só que vai ter um problema, aqui vai estar bloqueado por um selo Aí já tem que usar três mantras aqui É... Só o Manisa, é... Acho que é isso Isso Agora, cara... Cara, essa área aqui é pedrada, tá ligado? Sem brincadeira É... Essa área aqui, na hora que você entra nessa área, você não pode mais usar o Holy Grail, tá ligado? Ou seja, você não pode teleportar pra fora Você só pode sair através dos portões... É... Fazendo... Bem, vamos... É... É... Caralho, mané Caralho Sai pra lá Sai pra lá Oh, meu Deus, eu destruí o Vasco com um monte de dinheiro, porra Eu vou resetar, ó Vou resetar Eu vou resetar Acho melhor eu seguir o caminho direto sem... sem nenhuma... sem nenhum desvio, velho Se eu pegar fora da chave, não sei o que que eu vou pegar com ela, velho. Vamos lá, vamos lá. Tá, sem desvio agora, tá ligado? A gente vai ter que entrar em umas portas específicas aqui para chegar no local onde nós queremos chegar. Tá, primeiro, ó. Cai aqui. Ô caramba. Aqui nós temos que usar galefíbula para não ser esmagado por essas carambas aqui. Não mexa com nada, só cai aqui. Na hora que você estiver no meio da tela, você usa galei do All Suite para cair aqui. Na lava, não leva dano, né? Entra nessa porta e aí, chegamos no local que nós queríamos. Aqui a gente entrou por uma porta e já perdeu outro upgrade aqui. Essa fase funciona que toda vez que você entra em uma porta dessas, você perde um certo upgrade. Tô tomando cuidado aqui para não pegar uma moeda sem querer. E chegamos aqui, ó. Nessa porta aqui, que é uma das lojas, está a fada da chave. Vamos comprar. A gente vai ficar com uma moeda. E essa é uma moeda que a gente precisa para... Para um puzzle nessa caralha desse lugar, velho. Um dos puzzles mais filhos da puta do jogo, velho. Você tem que literalmente estar com uma moeda. Para poder... Passar nessa merda dessa área. Caralho. Sai pra lá. Tô até com medo de... Ah, não! Porra, caralho. Eu peguei uma moeda sem querer, velho. Mocego filho da puta, velho. Vamos lá. Tudo de novo. Se eu tiver com qualquer coisa mais que uma moeda, o puzzle não dá certo, tá ligado? Vai tomar no cu, velho. Tudo de novo. Ué. Lady B, Lady B. Vamos lá. Caceta. Vamos lá. Eu tava quase lá, velho. Hum, caralho. Quase. Vou levar a dano. Mocego desgraçado, velho. Ah, velho. De novo. Cara, não vou matar mais mocego, velho. Puta merda. Meu Deus. Eu devia ter vindo só com 400 moedas, velho. Só pra caso isso aborte acontecesse. Aí. Berrelite, diz aqui pra essa droga aqui. Bota aqui, bota aqui. Vai, gira, gira. Desce. Caralho, velho. Eu só queria chegar no save point. Vou jogar feito um... Um merda aqui agora. É, manda a dica essa agora, tá ligado? Não mate nenhum mocego. Porque esses filhos da puta são... Assim, pra dar moeda desnecessária pra você. Quando você não quer... Esses arrombados, droga a moeda. Beleza, vamos pelo caminho mais difícil aqui, então. Bom, já que eu tô com... Os criptos, né? Eles não vão dar dano. Por contato. Beleza. Essa fase é uma merda mesmo, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Tá. Subi. Beleza. Uh. Ai, caralho. Beleza. Calma. Tamo quase lá. Meu Deus do céu. Sai pra lá, filho da puta. Ok. Tamo quase, tamo quase. É logo ali em cima. Pronto, conseguimos. Ó, a gente vai chegar aqui. Tem esse filho da puta aqui, ó. Baqueiro. Ele pergunta que... É... Precisamos de uma moeda... Um gold... Para atravessar o rio. Só que isso aqui é um... É uma pegadinha, tá ligado? Você pensa... Ah, vou dar só uma moeda, beleza. Só que ele não aceita se você tiver mais de uma moeda, tá ligado? Você tem que ter literalmente uma moeda em sua possessão pra esse filho da puta fazer... A travessia, tá ligado? E é através desse cabaço aqui que a gente vai conseguir chegar no save dessa fase aqui. Depois que a gente pegar o save, velho... Olha, ele nem pega a nossa moeda, velho. Ah, pegou sim. Depois que a gente passar aqui, ó... Foda-se. A gente pode pegar a moeda de novo. Pagabundo. Caímos aqui na esquerda, ó. Eternal Prison. Pegamos o save. Pronto. Agora acabou a brincadeira. Podemos... Puta merda. Eu esqueci que eu não posso teleportar. Inclusive, é aqui que a gente tem que usar o puzzle do Egg Música, tá ligado? Egg Música, né? Eu falo, é por isso que é Egg, né? Falamos com essa estátua aqui, a gente só precisa chegar perto dela. Ativa o bagulho e vamos tocar a música 27. Só preciso tocar um segundo e o puzzle tá feito, tá ligado? Já vou desativar aqui. Falamos com ela de novo. Puta, será que vai dar tempo? Eu tenho que usar essa fada da chave em algum canto dessa fase, que eu não lembro qual que é, velho. Hum, eu esqueci de um mantra, velho. Deixa eu ver enquanto tá nessa cutscene aqui. Ainda bem que eu tenho essa... Essa folha aqui, ó. Hum, é Eternal Prison Seam? Será que é esse? Não. Garmin. É Earth, Sun e Fire. Vamos, caralho. Tem que correr. Ah, ela foi embora. Merda. Vamos falar com esse cara aqui, ó. A gente meio que precisa falar com esse filho da puta pra triggar uma outra bagulha lá na frente. Caralho, eu precisava da chave, da fada agora, velho. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Essa fase aqui tem um truque de via dupla, tá ligado? Já que eu peguei a fada, a gente vai sair da fase. Puta merda. É, eu vou ter que entrar aqui. Eu não lembro onde é que vai dar. Ih, caralho. Ainda tem um truque de via dupla? Ainda tem um truque de via dupla? Tem, ó. Bom, a gente vai entrar nessa porta aqui que tá com o olho piscando azul, ó. Desses portões que são saídas. Eles vão nos tirar de Eternal Prison, tá ligado? Aí, beleza. Agora a gente já pegou, ó. O teleporte, a gente pode teleportar pra lá. Se a gente entrar em Eternal Prison pelo teleporte, ele não vai cortar o nosso Holy Grail, tá ligado? A não ser que a gente entre numa porta. Aí, fodeu. Só que agora, velho, eu... Puta que pariu. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Eu vou pegar... Puta merda. Acho que eu vou pegar o Power Band, velho. Sim, eu vou fazer isso. Deixa eu só vim pra cá. Vou salvar aqui. E dar um reset pra resetar os pontos de fada. Vamos lá, eee... Vamos lá, eee... Vamos pegar a fada da chave agora, tá ligado? Vamos fazer aquele mesmo truque. Que é... opa. Entrar... Pegar a fada, sair da tela, voltar até a fada que a gente quer aparecer. A do item, a da cura, e acho que agora a chave, já. É isso mesmo. Cara, tem vários itens que a gente precisa desse sofá ali pra pegar, tá ligado? E a gente tem que pegar lá naquela área que é quase praticamente endgame. Eu vou logo aqui, ó... Takagamahara Shrine. Pra pegar um item importante. É só cair aqui, ó... Sempre cair do lado esquerdo da tela. Pra você chegar aqui. E aqui, liberar aquela item lá que eu falei que precisa dessa vagabunda, dessa fada. Ela vai... Achar ali, ó... E ali vai ter um sigil. Que é pra gente... Só pisar nele. E... Espera aí. Puta, aqui é o ringue, velho. O Power Band é lá com aquela filha da puta. A filha da puta que eu tô falando vocês vão conhecer agora, ó. Deixa eu ir lá em Valhalla. Vamos manipular o... Blood Corredor mais uma vez. Pra chegar em outro lugar. Daí agora... É... Puta, qual que era a direção, velho? Acho que é pra esquerda. Aqui, nessa posição aqui. Eu pego quatro sigil e... E boa. Aqui, ó. Tem outro baú daquele lá. De skin. Aqui, ó. Aqui, ó. É bom você ter esse altar aqui sempre gravado no seu Holy Grail, tá ligado? Caralho. Aí, 80 moedas. Nice. Porque uma hora do jogo, a gente... O... 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 OALL ROAR vai ser trancado, tá ligado? A gente não vai poder mais usar ele. Mas caso você queira voltar aqui, né? Você tem esse altar aqui. Pra poder teleportar pra cá. se não essa área fica isolada no final do jogo beleza, a gente já tem 5 chefes mortos aqui né, vamos entrar aqui e ali fala ó, embaixo da tela, danger, combustível e gás, isso que significa que essa sala tem gás é inflamável, isso é, se a gente usar alguma arma que tem foo tipo Firework aqui né, esse Flare, Flare Gun a tela inteira vai explodir, tá ligado, e a gente vai levar um dano, um dano bem arrombado assim caceta caralho velho, eu não sabia que dá pra ter esse laser eu fui o laser lá na wiki, tá ligado, quando você usa Claydol Sweet, você não pode usar mais suas armas né, aí o seu ataque padrão vira um soco forte e se você apertar o botão de sub-arma, ele atira esse laser velho bom, mas aqui a gente quer vir aqui ó, caralho eita porra, aqui ele quebra normal né, ela quebra, ó, Code of the Ticket, e na hora que a gente abrir aqui a passagem ali embaixo ó, a gente vai equipar o Egg of Creation porque aqui a sala de baixo vai ter uma sub-chefe e vai ter, a sala vai estar com gás combustível também e ele tem ataques que tem fogo, tá ligado, ou seja, mesmo que você não queira, ele vai usar um ataque com fogo vai incendiar a sala e você vai levar dano, tá ligado, mesmo se ele tá perto de você na hora que você entra na tela, você já usa o Egg of Creation pra anular o gás combustível da sala e vai tocar Shellhorn, tá ligado, e porra, tem que ter um lã no talismã fuck my life caralho, esqueci dessa merda vou tentar usar chakra nessa luta aqui que esse aí sub-tem é bom que você usa e pega ele de volta, tá ligado mas se você não, se ele acabar dropando e não você não pegando ele a tempo, ele meio que você perde ele mas tem como comprar mais abrindo o sigil aqui, andando no meio da sala, essa porra vai aparecer ai, droga nossa porra, mano porra, mano puta merda meu chacra é um, outro baú, eu esqueci que esse baú é amaldiçoado a gente não vai poder pegar sem ter um mulan no talismã ou um mazelo, viu não sei o que a gente tem que fazer pra pegar essa desgraça, velho acho que vamos ter que matar outro chefe, mas qual, velho deixa eu pensar aqui ah, mano, eu tenho que fazer o puzzle dessa área aqui, né deixa eu voltar aqui na... na vida não, eu vou pegar o quarto sigil sem precisar desse power band, velho a gente vai ter que comprar um item aqui, ó acho que é aqui, né pimenta e cuidado com esse item, tá porque esse item é de uso limitado, velho tem 10 usos ali, tá ligado se você usar as 10 vezes, tem que comprar de novo agora, hummm enfim, vamos voltar na parte de treino a prison porque eu quero pegar a porra do quarto sigil, velho eita, porra peraí, antes de eu fazer isso eu tenho que... é, tá funcionando eu tenho que pegar a fada, caralho que eu pego logo esse powder aí, GG espera é isso mesmo caralho, velho, que bicho chato da porra vai ter que pagar as bombas também, né puta merda bom, vou pegar os dois logo beleza, vamos tentar fazer o truque aqui de pegar as fadas é apertado aqui fazer ih, caralho não deu certo tem uma combinação de apps que a gente pode usar pra pegar a fada de primeira, tá ligado mas puta, tem que fazer mal rolê, velho pra pegar essa desgraça desse app tem que, putz tem que puxar o half of malice todo no caralho, velho é um cú, tá ligado mais fácil vim aqui mesmo eu vou pegar a primeira bomba e depois eu vou pegar o quatro sigilo e o powder tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado ó caralho ok bom a gente vai ter que trazer essa fada aqui ó ó caralho puta que pariu caralho velho eu não posso morrer agora peguei a buceta da fada caralho caralho como é que eu vou passar aqui eu vou morrer eu não sei se vai dar tempo mas eu vou ter que curar minha vida eu não sei se vai dar tempo e aí sai da minha frente praga E aí, por favor, fada, ufa, caralho, véi, só porque eu fui ganhando ansioso e quis pegar o bote, o bote ali, bom, o porra, nem vi aquele spin ali, agora nós pegamos a bomba, acho que esse é o último sub-item, né, isso mesmo, Beleza, já vou fazer uns bagulho aqui antes, É, vou subir ali na sala do Hattastork para usar o mantra lá, e vou fazer isso em outra sala também, Vagabundo, ahn... Acho que é aqui, né, Beleza, só vai ficar faltando a última sala, que é lá, a internal prison, Vamos aqui de novo, pra gente resetar e pegar a fada de novo, Agora fodeu, tá ligado? Eu vou ter que depender de duas sortes, Deixa eu dar o reset aqui, pra pegar a fada mais uma vez, Vou depender do... da porta ficar com o olho verde na hora certa, E do caralho do choque pegar no bicho, véi, Porque é assim, a gente vai entrar na internal prison, e logo debaixo do serviço tem um portão, tá ligado? Aquele portão, ele uma hora vai ficar com o olho verde, e na hora que ele ficar com o olho verde, A gente vai entrar ali, e vamos ter que lutar contra um inimigo, É um doppelganger, tá ligado? Não tem como você dar dano nele, tudo que você faz ele copia, A única maneira de matar ele, é usando o misioner, com uma carga de choque, tá ligado? Só que, pra acertar ele, é foda, véi. A não ser que você tenha um power band, que é o item que faz o choque ir em direção aos inimigos que estão na tela, né? Você tem que estar em cima dele, pro choque poder pegar, tá ligado? E nem é garantido isso. Vamos lá. Normalmente, assim que a gente entra aqui, o bagulho fica verde, mas agora não ficou, vamos esperar. Já vou pegar o bicho aqui, ó. Vamos, filho, fica verde, por favor. A fada, se não me engano, dura uns dois minutos, véi. Antes dela aí, sumir. Vamos, caralho. Ae. Mano, pelo amor de Deus, por favor, pega nele, pega nele. Bom, vamos ficar aqui no meio da sala, em cima dele, e usar o choque. Não pegou. Odeio esse jogo, filho. Cara, eu não vou terminar esse vídeo até eu fazer isso, tá ligado? É questão de honra agora. Ué? Quer saber, véi. É mais fácil eu matar o filho da puta logo. Pegar a fada depois. E, né? Esquematizar os esquemas. Só vou ter que esperar essa cara, ele vai carregar aqui. Enquanto isso, eu... Aí. Porque eu vou no tento IR mais rápido, assim, né? Cara, eu não sei... Você consegue matar ele assim, tá ligado? Só que eu não sei que posição você tem que estar. Aí, consegui. Bom, matamos ele assim. Aí a gente vai pegar o 4 de sigil. Com o 4 de sigil nós conseguimos pegar mais algumas coisas. Ih, caralho. Eu consigo teleportar? Consigo. Pego o glossário de rondeiro aqui. Tem que usar o hand scanner pulando aqui. É... Deixa eu ver essa porra aqui, mano. Rapidão. Bruh. Bom, beleza. Agora a gente vai pegar a fada. E já vamos pegar o Spauder. Como é que dá pra pegar com a fada, velho? Eu tô tentando me lembrar aqui. Eu tô tentando me lembrar aqui. Beleza. Agora, putz, mano. Não sei quanto tempo vai demorar pra esse bagulho ficar verde de novo. Tem outras portas que ficam verde também. Mas essa aqui é a mais próxima, né, velho? É a mais... É fácil de pegar. Aê, nice. Entrar aqui, ó. E a fada vai abrir ali. Putz. Lembrei de outro item aqui que eu quero pegar, que é o... O app do LaMulana. No entanto... Caramba, eu disse... É que você foi pra aí, mas... Eu tenho que ter o Power Band querendo ou não, tá ligado? Pegamos o Spauder. Esse item faz com que... Esse efeito azul fique nas nossas armas, tá ligado? E pelo que eu li na wiki, velho... Essa afterimage aqui, essa sombra azul que fica nas armas... Ocasionalmente, quer dizer, ocasionalmente não. A intenção dela é dar um segundo dano nos inimigos, tá ligado? Como se fosse um dano duplificado. Duplicado, né? Caralho. Mas não é sempre que vai pegar, tá ligado? É... Putz, até lembrei de um bagulho aqui. Só pra finalizar o vídeo aqui, eu vou fazer um bagulho rapidão. Hum... Dá pra nós... A gente... Putz, dá pra eu pegar o... Quantos presos eu tenho? 14. Dá. Dá pra eu pegar, velho. O... O Flay e o Weep agora. Ai, caralho. Como é que cheguei lá mesmo? Por aqui. Nossa, que encheu de cara, velho. O quão mais você progrede no jogo, vai enchendo de cara, tá ligado? Tá ligado? Alô? Ai, caralho. Vai enchendo de inimigo novo na... Nas fases. Tá bom, meio. Putz, merda. Vamos ter que gastar mais 5 peso aqui, porque eu fui burro. Não. Vamos usar o que ele dá o switch aqui. Filho da puta. Eu não sabia que essa porra tinha laser, velho. Caralho, velho. Porra, ia ser facilitada tanta coisa. E a gente vai entrar nessa porta aqui, ó. Assim que tiver, né? 4 chefes mortos. Caralho, velho. A gente aqui, obviamente, saímos em Valhalla. Só aqui, saímos em um lugar que a gente não conseguia alcançar antes. Putz. Caralho. Caralho. Bom, como... Ai, caralho, velho. Foda-se, eu vou gastar esse peso. Bom, o bagulho aqui é o seguinte, velho. A gente vai usar a Cleidon aqui pra passar por esse laser mortal. Aqui vai ter um alçapão. A gente vai ter que enganar ele. Beleza. E tem que dar um pulo perfeito, velho. Pra gente acabar saindo aqui. Quase que eu fiz medo. Na hora que você chegar aqui, velho, nem pense em atacar esses caras voando, tá ligado? Porque você vai levar um dano mortal se você atacar na presença do Buda aqui, tá ligado? Assim que você tiver os quatro sigil, é só destravar todos eles e vai abrir esse bagulho aqui pra você pegar o último upgrade do chicote, que é o Flay Whip. Bote o esquema aqui e saia fora sem atacar ninguém, porque se você atacar dentro daquele quadrado ali, velho... Mano, vai acontecer uma merda que você vai levar um dano arrombadaço, velho. Dá pra pegar uns esquema aqui ainda. Já que eu tô aqui, eu vou pegar logo. Puta merda, vou ter que matar aquele cara primeiro. É, mano, deixa pro próximo vídeo aí. Não, mas peraí, já que eu já tô aqui, ó. Cara, eu esqueci disso. Eu vou lá em... Pra... Como é que se diz, porra... Eternal Prezzled de novo. Só pra pegar um... Um Dragon Jones aqui. E aí, eu finalizo essa merda. Flay Whip também, no final das contas, é uma das melhores armas assim no endgame, tá ligado? Ainda mais se você tiver o Spowder. A gente vai pular aqui, ó. Caralho. Aqui é uma... Uma putaria, velho. A gente não consegue saber onde tem buraco e onde não tem. Beleza. Vamos pular a Kain aqui, ó. Aqui vai ter um Dice pra gente apertar. Pra aquele bala aqui, ali, poder abrir. E aí, a gente pega um Crystal Scoop que tem aqui, né? Essa aqui, muita gente... Muita gente acaba esquecendo. E, nice. Vamos sair daqui. Pronto, é isso. No próximo vídeo, eu faço... Eu acho que eu vou fazer os bagulho do... Tem que fazer o The Gate of the Dead. Tem que fazer o Dark Star Lords Mausoleum. Puta que pariu. Eu tenho que fazer muita coisa ainda. Mas eu já vou deixar a salva aqui nessa porra pra não me lembrar que eu tenho que fazer essa merda aqui logo. E é... É... Recomendado você ter uma Lamp of Time pra usar nessa área aqui pra fazer o pose dessa área. Porque vai ter que... Um subchefe chato pra caralho. Enfim, é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.